Bora! Coldplay Se não, é appurto Se descanso Est 25 Tô com Meta Salmo Couto Tão Quero T nuevo Se quiser tirar a planta, vamos tirar Olha o Big Tito, hein? Olha, eu acho que ele está gravando Bom Big Tito! Vamos! Beleza? 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 Alô! Claro! Tudo bem? Tudo bem? Olha! Tudo bem? Poxa! 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 Jesus! Poxa! Senhorasão! C seed! Vá! Poxa! Toleste! Cal�� conquered! Poxa! Gerda! Poxa! Clos Beleza, rapaz? Ei, ei, ei Ele aí, Bidu Aí, Bidu . 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 E aí, o que você faz? Ah, a vitória... Eu gosto. Sucesso, nego, sucesso.